oi essa que maior livre de games fala aí galera beleza olha aqui esse mano isso aqui é tênis falso me mandaram eu não sabia divulguei barca de tênis falso tem noção tem noção o seguidor de falou de hoje é falso aqui que foi nessa época aqui ó fiz a oferta para comprar o time do lincoln era em moto é o tempo storm foi aqui ó foi aqui foi o evento aqui lá em alto lá em alto a camisa dos times aqui aqui que tem de bom o que que tem de bom o que que tá muito bom O que é isso? É bom! É que tá na rua o bagulho. Tá na rua o bagulho. Dá um alô pra eles lá. Parceira é o meu. Vamos que vamos. Tá na rua agora. Olha aí, Pibet, você tá fazendo o quê? Vai tirar a ideia de... Vai tirar a ideia de... Vai tirar a ideia de... Ai, olha! Ai, olha! Oi, ai, oi! Cara, você não mudou, cuzão. Não mudou, tá chinês, não muda. Você, o que parou no tempo, é? Cara, era a mesma cara, mano. Não esquece. Só tá com mais tatuagem. Então vem aqui, na moral. É a mesma... É a mesma esquina, mano. Não muda. Cuzão, por isso que chinês... Olha lá! A mesma cara, cuzão. Não mudou, não. Não envelheceu, não. Esses procedimentos você fica fazendo aí, ó. É louco, ó. Chinês, esquece. Sai, ó. Cara de 20. Bota um no lado do outro. Bota um no lado do outro. Que é trigêmeos isso aqui, né? Agora é o Henrique chega. É, nós estamos indo. Como é que tá o canalzinho? Ó, 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 ó. Entendeu? O pai já desenrolando no inglês. Ó, ó. É, nós estamos indo. Já tava procurando a festa, né? Pra chegar lá, louco. Não. Qual é que tá o canalzinho aí, por favor? Qual é que tá o canalzinho aí? É, nós estamos indo. É, nós estamos indo. É, nós estamos indo. Tá absurdo então. Não, pô. Deixa eu te apresentar os caras aqui da ordem. Vai, moleque. Ai, eu tentei comprar nesse dia. Eu fiz a proposta, por favor. Não pode. Não pode. Mano, eu era patrocinado da Flipside e da Zoe, né? Da época. Ó. Tá muito ruim o bagulho. Não autógrafo. Não autógrafo. Não autógrafo. Não autógrafo. Não autógrafo. Cara, foi nesse dia que eu peguei um beijo de uma gringa. Na live. Bem, eu quero dizer, eles tinham um monte de apoio de polêmica ao mundo, mas os fãs brasileiros em particular são absolutamente grandes. Força os caras por meio. É a época que o time do CS era bom. Eu olhei assim, já ó. É a época que o Linh era bom no CS. Nossa, eu era bom ainda, velho. hoje em dia depois a cachaça acabou com o homem foi o primeiro dia aqui com o rabicó a gente agora vai dormir muito cansado cara é um monte de vídeo meu privado mano tá tudo privado privado isso aqui a gente achou isso agora tem vários aqui né nossa primeira viagem juntos esse aqui foi um formato de vídeo que eu testei chat eu olha mó galera e hoje estamos começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez a gente está fazendo uma viagem eu chave um vídeo o bairro é atrás o paulo também a gente está indo para recife para curtir a época do bonde do joão começo lembra é só os amigão